Fala galera, aqui é o Olavogs e sejam bem-vindos a mais um vídeo E eu acho galera que simplesmente chegou o grandíssimo momento da gente abrir pelo menos uma vaga Para o novo integrante da equipe Lendas Urbanas aqui no nosso canal Música Bom guys, acho que chegou simplesmente o grande momento da gente abrir pelo menos uma vaga Para o novo integrante ou uma nova integrante da equipe Lendas Urbanas aqui no canal Mas como assim Léo? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como vocês podem entrar para a equipe Lendas Urbanas aqui no canal Como vocês podem vir e participar aqui do meu canal, participar das gravações, participar aqui dos vídeos, vlogs Tudo mais envolvendo Lendas Urbanas Que é simplesmente, se você não conhece, se você cai aqui de paraquedas no meu canal Lendas Urbanas é uma série de terror aqui do meu canal do Youtube Onde nós iremos em casas e lugares abandonados com lendas extremamente muito, mas muito assustadoras Para ver se tem algo lá, para ver se a gente consegue captar alguma atividade paranormal Como nós já captamos inúmeras vezes em diversos locais diferentes aqui no canal E para isso galera, eu tenho uma equipe que é a minha própria equipe, que é a equipe do Lendas Urbanas Que é constituída, eu mais alguns amigos pessoais meus que vão junto nas lendas comigo Mas eu estava pensando em simplesmente montar uma nova equipe que é o Lendas Urbanas Elite Para que assim novas pessoas, não amigos meus, mas sim inscritos aqui no canal Possam participar do Lendas Urbanas aqui no canal Lembrando, veja o vídeo até o final, pois isso é um fator extremamente importante Se você quer entrar com o Lendas Urbanas, este é um fator muito importante Veja o vídeo até o final, veja o vídeo até o último segundo Pois isso pode fazer a diferença dentro da sua entrada Vamos agora ali para o setup, que eu vou sentar aqui e conversar um pouquinho mais com vocês Dos requisitos básicos para assim a gente fazer o questionário Para você poder entrar para a equipe Lendas Urbanas aqui no canal Eu sei que tem muita gente esperando esse momento Muita gente esperando há muito, mas muito tempo Que eu abra uma vaga para o Lendas Urbanas Só que dessa vez vai ser uma vaga teste Mas como assim, Léo? Uma vaga teste? Eu irei liberar somente uma vaga Para assim uma pessoa entrar Mais pra frente, possivelmente, eu vou liberar mais outras vagas Mas essa é a primeira pessoa, primeiro inscrito Que vai acabar entrando oficialmente para a equipe Lendas Urbanas Então, bora que bora, falar os requisitos básicos E como mais ou menos vai ser a pré-seleção Bom galera, estamos aqui para fazer a pré-seleção E eu irei explicar para vocês como simplesmente você Inscrito aqui no meu canal Pode adentrar para a minha equipe do Lendas Urbanas aqui no canal Bom galera, mais ou menos há um tempinho atrás Eu simplesmente acabei anunciando para vocês Que eu estava pensando, estava cogitando Em simplesmente trazer inscritos para a minha nova equipe Mas como assim, Léo? Nova equipe? Eu quero simplesmente renovar de uma vez por todas a equipe do Lendas Urbanas Já que nossa equipe está totalmente formada E com os caçadores bem mais bem experientes Com cada lenda que são formados, tá? E eu estava querendo fazer uma pré-seleção nova Só que não com meus amigos Mas sim com os inscritos aqui no canal Para que assim, você inscrito aqui no canal Fã que tem vontade de participar aqui do canal Tem vontade de aparecer nos vídeos Tem vontade de ir em uma lenda E realmente ir em uma lenda de verdade Aqui no canal Então, para isso, estou montando essa pré-seleção Lembrando, só está liberada Só vai estar liberada Somente uma vaga Vamos por partes Eu quero que vocês acompanhem o canal E para isso, já começa o primeiro requisito Para você poder adentrar ao Lendas Urbanas aqui no canal Você tem que estar inscrito no canal É o primeiro requisito Extremamente importante Lembre-se de conferir todos os requisitos Que irei falar nesse vídeo, galera Porque talvez você esteja o mais apto possível para entrar dentro do Lendas Urbanas Mas não tem um requisito necessário Talvez você esqueceu de alguma coisa Que isso possa afetar a sua entrada dentro da equipe do Lendas Urbanas Então preste muita atenção Galera, o segundo requisito é me seguir no Instagram Mas como assim, né? Vou explicar para vocês, galera O que eu vou fazer? A partir do momento, galera Que esse vídeo sai Que será terça-feira à noite Às 8 horas da noite A partir deste momento Eu peço para você Depois que esse vídeo acabar Ir correndo para o meu Instagram Que está aqui na tela Este é o meu Instagram Que está passando agora Neste momento na tela Vai lá e me mande Eu quero entrar Hashtag Eu quero entrar Para o Lendas Urbanas Você vai mandar isso no meu direct Por que, Léo? Por que, Léo, deu a fazer isso? Porque ao momento que esse vídeo sair Eu estarei montando um grupo exclusivo E privado no meu Instagram Somente dos inscritos Que têm vontade realmente Para adentrar a equipe Lendas Urbanas Então, se você é inscrito aqui no canal Quer adentrar para a equipe Lendas Urbanas Lembrando Primeiro requisito Se inscreve no canal E garanta o seu like Segundo Me siga no meu Instagram Pois isso será necessário Para o terceiro requisito Que sim, o terceiro requisito É para você entrar Dentro desse grupo privado Que eu irei montar No meu direct do Instagram Que nesse grupo, galera Eu irei conversar com vocês inscritos Ver diversas opiniões diferentes E tirar suas dúvidas Bom, galera Se você conseguir entrar Para esse grupo do Instagram Parabéns Você entrou na primeira etapa Extremamente difícil Pois As pessoas do grupo Serão exclusivas Tá? Então Seja rápido Depois que esse vídeo acabar Vá correndo Lá no meu Instagram Vai no direct do meu Instagram E mande Hashtag Eu quero entrar Para o Lendas Urbanas Que eu irei Te colocar Automaticamente No grupo Exclusivo E totalmente direcionado Ao Lendas Urbanas Aqui no canal Lá nós iremos conversar Até mesmo Sobre os próprios vídeos Aqui do canal Irei tirar as dúvidas De vocês E a partir do momento Que você entrar Dentro desse grupo Você será Um pré-selecionado Pelo menos Para a primeira etapa Para você conseguir Adentrar Para a equipe Lendas Urbanas Aqui no canal Bom galera Estou muito feliz Mas muito satisfeito Em poder estar Anunciando para vocês Pelo menos Uma vaga Para vocês inscritos Aqui no canal Que vem me pedindo Há muito tempo Para entrar Dentro do Lendas Urbanas Galera Estou liberando Uma vaga Lembrando Vou fazer o checklist Agora Dos requisitos Básicos Para você Poder entrar Dentro desse grupo Lembrando Vocês tem que provar Para mim Que vocês estão inscritos No canal E me seguindo No meu Instagram Por isso Eu vou estar Dezói em vocês Lembrando Primeiro requisito Estar inscrito Aqui no canal Segundo requisito É me seguir No meu Instagram E o terceiro Depois que esse vídeo Acabar Você sair correndo E me mandar Lá no meu direct Hashtag Eu quero entrar Para o Lendas Urbanas Para que assim Eu saiba Que você quer Adentrar para o Lendas Urbanas Mas lembrando Seja extremamente rápido Pois o número de pessoas Para entrar Desse grupo exclusivo Do meu Instagram Será limitado Então Seja rápido Para que assim Você possa ter chance E oportunidade De entrar Para a equipe Lendas Urbanas Lembrando Esse número específico De pessoas Esse número limitado De pessoas Do grupo Estarão disputando Somente por uma vaga Então Por favor Seja rápido Se você quer realmente Entrar para a equipe Lendas Urbanas Lembrando Mais pra frente Se der certo Esse projeto No canal Eu irei trazer Mais inscritos Dessa vez Estou liberando Só mais uma vaga Só que mais pra frente Eu pretendo Liberar mais vagas Para que mais inscritos Possa entrar Para a equipe Lendas Urbanas Aqui no nosso canal Estou muito Mas muito feliz Galera Que eu estou ativando Esse projeto Que estou prometendo Para vocês Já faz um tempinho Já Estou tentando Ajeitar ele aos poucos Pois nós temos Inúmeras dificuldades Ao meio desse projeto Então nós iremos Conversar e debater Para que a gente Consiga fazer Da melhor forma possível E para que vocês Inscrevidos aqui no canal Possam participar Do Lendas Urbanas E participar Aqui dos vlogs E das lendas Então galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Lembrando Acompanhe os vídeos Do canal Não se esqueça De acompanhar Pois possivelmente Mais pra frente Eu irei gravar Outros vídeos Falando sobre As próximas etapas Da equipe Lendas Urbanas E de como faz Para você entrar Para a nossa equipe Nova do Lendas Urbanas Elite Então acompanha os vídeos Do canal Lembrando Vídeos todos os dias 11 horas da manhã E 8 horas da noite Aqui no canal Se inscreve no canal Me siga no meu Instagram E vai lá correndo galera Lembrando Números limitados Para a entrada Do grupo Do Lendas Urbanas Elite Então vai lá correndo Manda Hashtag Eu quero entrar Para o Lendas Urbanas Então bora que bora Até a próxima Dois vídeos por dia Tamo junto Valeu a nós E fui E até o próximo vídeo E sejam bem vindos Ao novo projeto Do Lendas Urbanas Elite Aqui no canal E sejam bem vindos E sejam bem vindos